Obras de marginais, Nungol, aqui Luanjo. Falamos de saúde, no caso voltamos a falar de saúde, e agora olhar para a preocupação com a insuficiência de médicos e casos que sufocam os bancos de urgência dos hospitais no Kazenga. Uma zona de Luanda que conta apenas com 40 médicos distribuídos pelas 15 unidades hospitalares para responder à demanda. Segundo as autoridades, a média necessária de médicos seria de 200. Da rede secundária, o hospital é o maior a nível do município do Kazenga e atende diariamente cerca de mil pacientes. Entre as reclamações de quem procura os serviços dos cajueiros, está a morosidade no atendimento e a falta de fármacos. Muita boca, talvez as pessoas ficam assim, mesmo doentes, não estão conseguindo, mas as voltas que fazem já é que a pessoa pode acontecer outras coisas, tem que melhorar mesmo nessa parte. As condições normalmente são boas, são razoáveis. Não vamos explicar, não fazemos análise, não, está em condições. Aqui fora tem sempre problemas que não tem medicamento, que sejam mais pacientes e humildes com os pacientes. Porque não é fácil, nós estamos num hospital, nós somos os doentes, então nós somos necessitados. Nós temos que ser bem atendidos, porque se não tiver amor ao próximo, é complicado. Durante a visita que o presidente da República, João Lourenço, efetuou à referida unidade hospitalar, há duas semanas, o diretor da saúde do Kazenga afirmou que o hospital não tem carência de fármacos. Temos fármacos, claro que a demanda é maior e pensamos em reforçar mais que em fármacos e meios gastados. Com cerca de 2 milhões de habitantes, o município do Kazenga tem apenas 40 médicos, distribuídos nas 15 unidades sanitárias. O número de profissionais é irrisório, segundo Caetano Miguel. Nesse momento, 15 unidades a nível do município, mas gostamos de ter mais de 20 ou 34 unidades, porque o município é grande e faça a necessidade populacional, portanto, a necessidade de ser mais unidades sanitárias. A nível do município, temos 40 médicos, portanto, isso é a nível do município, não contando com a rede onde nós estamos, o Hospital Geral, e são mais recursos humanos, portanto. Vamos falar de mais ou menos 200 tal médicos. Os Cajueiros, o maior hospital do Kazenga, atende pacientes dos municípios adjacentes e está a mercer de obras de melhoria e ampliação. Numa primeira fase, o bloco operatório e a área de cuidados intermédios.